Silenciou, acabou a troca de energias entre ídolos e fãs. Maldito vírus também levou vozes que embalavam nossas noites e alegravam nossas manhãs. Como é triste ter um palco vazio, sem o artista pra entreter, sem a plateia gritando. Eu vim aqui só pra te ver, Deus escute minha oração, que eu faça em forma de canção. Quero ouvir duetos bonitos no palco, cantando com emoção. Cezé, Leonardo, Eduardo, Bruno, Daniel e Chidão. Toda classe sertaneja precisa voltar, pra alegrar o povo sofrido dessa nação. Não dá mais pra esperar, passarinhos nasceram pra cantar. Live é bom, mas não é igual, eles querem ouvir a plateia gritar. Não dá mais pra esperar, passarinhos nasceram pra cantar. Live é bom, mas não é igual, eles querem ouvir a plateia gritar. Como é triste ver um palco vazio, sem o artista pra entreter, sem a plateia gritando. Eu vim aqui só pra te ver, Deus escute minha oração, que eu faça em forma de canção. Quero ouvir duetos bonitos no palco, cantando com emoção. Cezé, Leonardo, Eduardo, Bruno, Daniel e Chidão. Toda classe sertaneja precisa voltar, pra alegrar o povo sofrido dessa nação. Não dá mais pra esperar, passarinhos nasceram pra cantar. Live é bom, mas não é igual, eles querem ouvir a plateia gritar. Não dá mais pra esperar, passarinhos nasceram pra cantar. Live é bom, mas não é igual, eles querem ouvir a plateia gritar. Não dá mais pra esperar, passarinhos nasceram pra cantar. Live é bom, mas não é igual, eles querem ouvir a plateia gritar. Não dá mais pra esperar, passarinhos nasceram pra cantar. Live é bom, mas não é igual, eles querem ouvir a plateia gritar. Meu amigo Fábio, que música maravilhosa, meu irmão. Parabéns, queria te parabenizar, dizer que seu canal, Segunda Voz e Companhia, é maravilhoso. Orgulho de ser seu amigo, continue brilhando, fazendo sucesso, cantando e compondo, e apresentando nesse canal maravilhoso. Um beijo, meu irmão, em nome do Edson Hudson. Olá, meus maninhos, minhas maninhas. Olha, eu compus essa música, ou seja, eu fiz essa música no ápice da pandemia, né? Na verdade, é uma oração que eu fiz pra Deus em forma de canção, né? Como na própria música eu falei, né? Que é uma oração em forma de canção. Então, é o seguinte, estamos aí agora voltando com os shows, algo que toda a classe sertaneja sempre torceu pra que chegasse esse momento da volta dos shows. E a gente, como fã da verdadeira música sertaneja, a gente também já estava com saudade dos shows, das atrações sertanejas e tal. Mas eu quero aqui aproveitar e lembrar que os shows voltaram, mas infelizmente muitos dos nossos cantores e alguns aí da nossa classe sertaneja, infelizmente não poderão voltar aos shows. Então, dói muito no coração saber disso, né? Que os shows voltaram, mas nesse intermeio aí dessa pandemia, infelizmente perdemos muitos dos nossos ídolos.